Celso, tem hora que a justiça dá orgulho na gente, né? A justiça mandou o estado de São Paulo pagar pela cirurgia de uma criança de um ano que não consegue respirar sozinha. Foi uma juíza, e uma juíza que é mãe, Celso, faz toda a diferença. Desde que nasceu esse menino nunca deixou a UTI do hospital. E agora, depois da operação, vai poder finalmente conhecer a própria casa. E você vai conhecer a história de Gabriel com o repórter Eduardo Ribeiro. A agitação ao lado da mãe é de uma criança normal. Não fosse por um detalhe. Gabriel tem uma doença rara, vive ligado a um aparelho para respirar. E desde que nasceu, não pode deixar a UTI. É triste, a gente sempre tem que sair escondido, para ele não ver que a gente está saindo. Por causa do respirador e do ambiente hospitalar, Gabriel teve várias infecções e três pneumonia. A ordem da justiça garante o fim desse sofrimento. Um marcapasso vai ser implantado no tórax do menino para estimular o diafragma, músculo responsável pela respiração. Além dos argumentos médicos, o advogado da família usou uma conta simples para convencer a justiça nesse caso. O Sistema Único de Saúde já gastou 150 mil reais para manter Gabriel no hospital desde que ele nasceu. Com a compra do marcapasso, o Estado pode até gastar um pouco, mas vai liberar um leito de UTI e interromper os gastos permanentes com a criança. Estou contando os dias para fazer essa cirurgia, as horas, os minutos e tudo. Em fevereiro, este outro menino passou pela mesma cirurgia, também garantida pela justiça, mas Gabriel deve ser um dos pacientes mais jovens no mundo a receber o marcapasso. Pela folia dele no berço, essa mãe que se prepare. Que coisa que a gente... Que coisa que a gente...